Olha o manejo como que é, para lidar com uma abelha, quando chega na chameação, não pode dar fumaça, eu não vou matar nenhuma abelha, que Deus quiser, aí ó, eu manejo que, tá vendo, borrifa água nelas, ó, ó que interessante que ela faz, ela forma tipo uma telha de aranha, tipo uma telha de telhado mesmo, aí ó, a água dela, para não entrar, para não entrar água ali, como é que ela faz lá, nesse caso, se a gente der fumaça, você prejudica o enxame, aí ela vai embora, aí que eu estou dando água, agora eu vou pegar a abelha com jeito aqui, olha aqui ó, a rainha deve estar aqui ó, e vou descer ela aqui na caixa, olha aí que eu vou fazer agora, que joinha, uma aguinha nela, Eu posso só dar uma sacaiada aqui, a abelha cai tudinho na caixa ali, ó, a caixa está com a cera alveolada, vou pegar uma ferramenta aqui para que ele está a minha vida, olha aí ó, olha o manejo agora, eu pego a abelha daqui, vem e coloca em cima da cera alveolada, Olha só uma pessoa filmar aqui para mim, olha quanta cabelha, olha o espetáculo na natureza, gente, ó, o que eu gosto de trabalhar, olha aí, multiplica senhor, Olha aí, 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 olha aí Obrigado.